Os seus filhos brigam muito? Os seus filhos se batem? Os seus filhos não gostam de dividir os brinquedos? Oi, meu nome é Isra, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero conversar com você sobre como lidar com as brigas de irmãos, como lidar com as brigas das crianças. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar o link pra você na descrição, porque o que eu vou te falar agora é complementar ao que eu falei nesse primeiro vídeo. Novamente eu trouxe as minhas duas canetas, que aqui na minha história representam duas crianças, dois irmãos que brigam. Eu utilizo essas duas canetas pra ilustrar o que eu tô tentando explicar pra você, pra ficar mais fácil de você entender. Hoje eu quero te passar algumas ferramentas de como que você vai intervir na briga das crianças, de como você vai lidar com a briga das crianças pra resolver o problema e não pra estimular cada vez mais briga. Porque a abordagem errada, quando a gente usa a abordagem errada com as brigas das crianças, a gente só estimula que elas briguem cada vez mais e mais do que isso, a gente acaba gerando uma competição entre elas. Elas começam a competir pela sua atenção, elas começam a competir pra ver quem tá certo e quem tá errado e isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu também quero te explicar o que você pode fazer na sua casa pra resolver a questão do dividir os brinquedos. Se os seus filhos não gostam de dividir os brinquedos, se eles brigam muito por esse motivo, eu também vou te dar uma solução pra esse caso. Vamos começar? Então vamos supor que as minhas duas crianças estejam brigando, estejam se batendo e aí as crianças começam a chorar, começam a gritar Ô mãe! Chama a mãe. E aí eu vou lá e apareço e começo a conversar com as crianças. O que que tá acontecendo? Por que que vocês estão brigando? E as crianças começam. Ele me bateu, ele me empurrou, ele me mordeu, ele que não sei o quê, que não sei o quê. Gritam por cima do outro e falam por cima do outro e você não entende nada. A abordagem normal dos pais é gritar e falar Para com isso, não é pra brigar vocês dois, vão brincar juntos, eu não quero saber de discussão, não quero saber disso, não é pra brigar, não é pra bater no seu irmão, não é pra morder o seu irmão. Então a gente toma partido das coisas, a gente se irrita com o fato das crianças estarem irritadas com a discussão delas. E aí a gente já quer terminar com tudo, a gente já quer brigar com todo mundo, a gente não quer que eles discutam, a gente já quer resolver o problema e a gente já começa a falar que não é pra bater, que não é pra morder, que não é isso, que não é aquilo. E isso faz sentido, faz, mas essa abordagem só estimula que as crianças brinquem cada vez mais. Porque o que que acontece? Se os seus filhos estão brigando e se batendo e você chega e pergunta o que que tá acontecendo e ele responde, ai o fulano me bateu. Automaticamente a sua postura tende a ser brigar com o fulano que bateu. Você não pode bater no seu irmão, isso não se faz, você vai ficar de castigo, pede desculpa. Esse aqui que apanhou se sente extremamente protegido por você, porque você está brigando com o irmão dele e você está protegendo ele. Então esse aqui que apanhou se sente protegido, se sente querido, se sente amado, porque você está ali cuidando, você está ali defendendo. E esse aqui que bateu por sua vez se sente acusado, se sente injustiçado, se sente o menos favorito, o menos querido, porque você está brigando com ele. Por mais que você tenha razão em brigar com a criança que bateu na outra, na cabeça da criança não é assim que funciona. Não é que ela esteja certa de bater no outro, é que pra ela ter batido no outro ela teve algum motivo. Então vai ver esse aqui bateu nele, ok, mas antes de bater esse daqui cutucou 20, 30, 80, 40 vezes até que esse daqui irritou e foi lá e bateu. Então pra criança chegar de fato a bater na outra existe algum motivo. E quando você briga com ela porque ela bateu na outra criança, você está excluindo esse motivo. É como se você não estivesse se importando com o que ela sentiu, com o que fez com que ela chegasse naquele ponto. Por mais que ele tenha batido no irmão e por mais que isso esteja errado, se você não ouve por qual motivo ele bateu no irmão, se você não considera o que ele sentiu pra bater no irmão, essa criança se sente injustiçada. Essa criança sente que você está preferindo a outra, que você gosta mais da outra. E esse sentimento de gostar mais de um do que de outro gera competição entre as crianças. Elas começam a competir pela sua atenção, elas começam a competir pra ver de quem você gosta mais, quem você vai proteger mais. E ao mesmo tempo que gera essa competição, aquela criança que apanhou e que se sentiu bem porque você se acolheu, porque você defendeu, você começa a dizer pro cérebro dela inconscientemente que apanhar do irmão é uma coisa boa. Porque toda vez que ela apanha do irmão, você vai e briga com o irmão, dá colo pra ela, protege ela. Então a criança descobre que toda vez que ela leva um tapa do irmão dela, ela tem a sua atenção. E ela começa a provocar o irmão de propósito, pra ele bater nela, pra que ela tenha a sua atenção. E quando eu falo que ela começa a provocar o irmão de propósito, não é que a criança pense, eu vou provocar o meu irmão pra ter a atenção da minha mãe. Ela faz de propósito, sabendo que vem esse benefício depois, mas ela sabe disso inconsciente. Essa é a forma que o cérebro da criança percebe que ela consegue a sua atenção quando ela faz isso. E aí os irmãos começam a se provocar cada vez mais porque eles querem a sua atenção, porque eles querem que você vai brigar com um e proteger o outro ou vice-versa. Então isso, ver uma bola de neve, as crianças brigam cada vez mais, cada vez mais frequente, cada vez pior, pra ter cada vez mais a sua atenção. Porque a forma que você tá lidando com essas brigas, tá proporcionando esse cenário, tá propiciando esse cenário. Um se sente injustiçado, o outro se sente amado. E aí aquele que se sentiu injustiçado vai começar a fazer o mesmo, vai começar a cutucar o irmão, pro irmão que foi amado bater nele. Porque é a vez dele de se sentir querido. É a sua vez de brigar com o outro. Então eles vão estar sempre se provocando, sempre se batendo, sempre querendo ver quem tem razão, quem bateu primeiro, quem bateu depois, quem provocou um, quem provocou o outro, pra ter a sua atenção. E vira aquela bola de neve e eles começam. Não, ele me bateu primeiro, ele me mordeu primeiro, porque ele me irritou, porque ele me xingou, porque isso, porque aquilo. Porque eles começam a competir pela sua atenção. Eles começam a competir pra ver com quem você vai brigar e quem você vai defender. Então a coisa estracola os limites da relação dos irmãos e passam a ter a ver com a relação que eles têm com os pais. A relação que cada criança tem com os pais. Porque isso tem a ver com a forma que os pais estão lidando com a briga deles. Dito tudo isso, você precisa saber que o melhor jeito de você lidar com a briga dos seus filhos é sendo o mais imparcial possível. Quando você chega na discussão e fala, o que aconteceu aqui? E ele responde, ele me bateu. E aí você briga com o que bateu, protege o que apanhou. Você não está sendo imparcial. Você está sendo o juiz da situação. Você está acusando um e inocentando o outro, ou vice-versa. Tanto faz. Mas as crianças se provocam juntas, elas se batem juntas, elas brigam juntas. Seria muito mais saudável que você entendesse que não é unilateral. Um provocou o outro, um bateu no outro. Eles estavam na briga juntos. Então quando você consegue agir de forma imparcial, você consegue não ter favoritismo pra um lado ou pra outro, você também evita que isso vire uma bola de neve. Evita que as crianças comecem a competir pela sua atenção e a se provocar de propósito pra ver quem você vai defender. Como que você faz pra agir de forma imparcial numa briga? Supondo que as crianças estejam brigando porque um pegou a bola do outro, tá? Então eles estão lá brigando, aí você pegou a minha bola, devolve a minha bola e eles se batem. E aí chama a mãe, né? Ô mãe, ele me bateu. Na hora em que eu for olhar pra essa situação, na hora em que eu for falar com essas crianças, a minha postura precisa ser imparcial e a minha postura precisa ser de ouvir os dois lados e de buscar a solução e não de buscar culpados. Seria mais ou menos assim. As crianças brigaram, aí as crianças chamam, ô mãe, fulano e me bateu. Na hora em que eu chego pra interagir com as crianças, eu pergunto, o que foi que aconteceu? Aí a criança responde, ele me bateu, ele me mordeu, ele não sei o quê. Calma, não é assim que funciona. Vai falar um de cada vez. Você, fala o que aconteceu. Eu tava brincando com a bola, aí o meu irmão veio e tomou a bola da minha mão. Ok? Conto a parte dele. Você, o que aconteceu? Ele estava brincando com a bola, eu pedi emprestada, ele não quis me emprestar e aí eu fui lá e peguei dele. Mas ele tem que me emprestar a bola, ele não pode brincar sozinho. Então, quando eu faço isso, eu ouvi os dois lados. Eu ouvi a dor desse daqui e eu ouvi a dor desse daqui. Porque os dois têm alguma dor pra contar. Esse daqui me contou a dor de que o irmão tomou a bola da mão dele. E esse daqui me contou a dor de que o irmão não queria dividir a bola com ele. Então, percebe que existem duas situações, que existem duas visões, dois ângulos da mesma questão e que cada criança vai trazer a sua dor. Cada criança vai falar daquilo que te incomoda. Então, quando eu escuto, eu consigo procurar o meio termo, o caminho do meio pra resolver o problema. Porque aqui eu não tô buscando culpados, eu estou buscando solução. Se o meu foco é a culpa é sua ou a culpa é sua, as crianças começam a competir. O meu foco não pode ser esse. O meu foco tem que ser resolver o problema e ensinar pras crianças a resolver o problema. É muito mais útil resolver a questão do que ficar procurando o culpado. Mesmo que você ache o culpado, ah, a culpa é dele. Ok, você faz o que com isso? Que lição que ele aprende com isso? Ele é o culpado e você julga, aí você briga, aí você castiga e tá. Mas e aí, aprender o quê? Entende o que eu quero dizer? Então, você buscar pela solução, você buscar pelo caminho do meio é muito mais produtivo do que você simplesmente ficar dizendo que um tá certo, um tá errado, um é bom, outro é mal. E você fica gerando esse favoritismo entre as crianças, essa discussão entre as crianças e essa necessidade cada vez maior que eles vão ter de chamar a sua atenção a todo custo. Então tá, ouvi a situação das duas crianças, cada um me contou qual era o seu problema e aí vem a parte imparcial. E aí vem a parte que eu, adulto da situação, precisa resolver esse dilema. Cada criança me contou com o que que tava sofrendo, cada criança me contou a sua visão do problema. O que eu vou fazer com isso é extremamente importante porque agora que vem a solução do problema. As crianças me contaram o que elas estavam sentindo. Aí eu falo pra criança, mas por que que você não quis emprestar a bola pro seu irmão? E a criança me responde, porque eu tava brincando e ele não quis esperar a vez dele. Eu pergunto pro outro, e por que que você não quis esperar a sua vez? Ah, porque ele já tinha brincado um monte, já era a minha vez já. Então eu comecei a dialogar com essas crianças, a conversar com essas crianças. E agora vem o pulo do gato, agora vem a frase mágica da coisa que quanto mais você usar, melhor os resultados. E a frase mágica é o seguinte, o que que a gente pode fazer juntos pra resolver essa situação? Quando você pergunta pras crianças, o que que a gente pode fazer juntos pra resolver essa situação? Você está perguntando pro cérebro dessa criança como que ela pode resolver esse problema. Você não tá perguntando de quem que é a culpa, quem fez o que, você está perguntando como é que resolve esse problema. E esse pensamento de, nossa, como é que eu vou resolver esse problema, é justamente o pensamento que os seus filhos precisam passar a ter, precisam desenvolver, pra conseguir resolver os problemas individuais da vida deles e também em grupo. é esse o pensamento que a gente precisa. Então, quando você verbaliza, quando você pergunta pra criança o que que a gente vai fazer pra resolver esses problemas, você deixa cada uma sugerir a opção. O que que a gente pode fazer pra resolver esse problema? Fala a você, ah, eu acho que pra resolver esse problema ele tinha que me pedir desculpa porque ele tirou o brinquedo da minha mão. Ok, você, como é que a gente faz pra resolver esse problema? Eu acho que pra resolver esse problema ele tinha que dividir a bola comigo. Eu brinco um pouquinho, ele brinca um pouquinho. Entendi. Então, vamos tentar fazer as duas coisas, vamos tentar buscar o meio termo ou fazer um pouquinho das duas coisas? Nem sempre dá pra fazer as duas coisas, às vezes as duas soluções são opostas, mas quando der a gente faz um pouquinho de cada e se não der a gente busca o caminho do meio. O que que a gente pode fazer aqui? Você pode emprestar a bola pro seu irmão, não pode? Posso? Eu vou emprestar a bola pro meu irmão e você pode pedir desculpa porque tirou a bola da mão dele, não pode? Posso? Eu vou pedir desculpa. Então, pede desculpa e você empresta a bola. Aí a gente resolve a questão. Um, pede desculpa, não desculpa, não queria ter tirado a bola da sua mão e o outro fala, tá bom, vou te emprestar a bola pra você brincar um pouquinho. E problema resolvido. É claro que na vida real não é tão simples quanto eu estou te mostrando aqui. Aqui nos meus exemplos são canetas, as canetas não choram e nem gritam. Na vida real você vai lidar com crianças que choram e que gritam e que colocam as emoções dela na frente do problema. O que é normal. O que você faz nisso é justamente ser o intermédio da situação, você ser a parte neutra da situação. Percebeu que as crianças começaram a gritar e a brigar de novo é calma, calma, um de cada vez. Fala você primeiro e você escuta e depois a gente troca. Todo mundo tem que ter o direito de falar, todo mundo tem que ter a obrigação de ouvir, todo mundo pode sugerir uma solução e a solução de todo mundo é bem-vinda. Quando a criança começa a pensar em como ela vai resolver os problemas dela, ela tira o foco de quem causou o problema porque quem causou o problema é menos importante do que saber como que nós vamos resolver o problema. Então a frase mágica é ok, o que a gente pode fazer pra resolver essa questão? Como que você acha que a gente pode resolver isso e como que você acha que a gente pode resolver isso? Às vezes a criança não sabe, às vezes a criança vai te dizer não sei, não sei como resolver isso e aí você pode sugerir alguma coisa. Um bate no outro e você pergunta como que a gente pode resolver e as crianças não conseguem te sugerir nada. Aí você sugere, tá, um vai pedir desculpa pro outro e vocês vão brincar juntos dividindo o brinquedo. Nós vamos focar na solução, nós vamos focar em como nós vamos resolver. E é um pedir desculpa pro outro. Você pede desculpa porque bateu e você pede desculpa porque encheu o saco, não é? Você pede desculpa porque bateu sua mente. Bater é pior do que encher o saco? É. Mas se você age dessa forma, se você não tem uma balança equilibrada, se você não age de forma igualitária com os dois, você de novo volta pra questão da competição. Aqui a intenção é a gente resolver as questões e não procurar culpados. Essa deve ser a sua mentalidade. É assim que você vai intervir na briga dos seus filhos. E intervir o mínimo possível. Tá vendo que as crianças estão brigando, mas elas não pediram ajuda, elas não se bateram, a briga não tá séria? Deixa. Deixa eles discutirem porque é normal, faz parte do desenvolvimento, faz parte de você aprender a lidar com o outro, faz parte de você aprender a conviver em sociedade. As pessoas brigam, você briga com o seu esposo, com o seu marido, com o seu chefe, com os seus filhos, com os seus amigos, é normal. Mas também é normal a gente saber se resolver. Então, se você não der nenhuma oportunidade das crianças se virarem, elas nunca vão aprender a fazer isso sozinha. Quando que você deve intervir? Quando você viu que a coisa ficou feia ou quando as crianças te chamarem. As crianças brigaram e te chamaram, aí esse é o momento de você ir lá verificar a situação. Ou se você percebeu que a briga tá feia e eles vão se bater ou eles já estão se batendo, esse é o momento de você ir lá e intervir na situação. Então, existem brigas e brigas. Aquela que você vai precisar fazer algo a respeito e aquela que você vai simplesmente deixar passar e a natureza resolver as coisas. Porque as crianças precisam aprender a conversar entre elas também. Mas levando em consideração que a briga foi feia, as crianças se bateram, as crianças te chamaram ou você sentiu necessidade de intervir, a forma que você vai falar com essas crianças precisa ser imparcial. Cada um vai contar a sua versão da história, cada um vai sugerir a solução para aquele problema. Você vai ouvir, você vai analisar porque você é o adulto da situação e você vai optar pelo caminho do meio. Ok, então a gente pode fazer tal coisa. E aí vai e faz aquela tal coisa. Essa tal coisa não pode trazer mais benefício para um do que para o outro. Não é um só pede desculpa, um só empresta o brinquedo, é os dois juntos. Eles entraram na briga juntos, eles vão sair da briga juntos. Isso aqui é um trabalho em grupo, um trabalho pelo menos em dupla. Então a solução do problema deve ser feita, deve ser realizada em dupla também. Então se um vai pedir desculpa, o outro também vai. Os dois se pedem desculpas, os dois aprendem a lidar com aquela situação, os dois sugerem a solução, os dois têm a sua vez de falar. Isso é importante para que você seja imparcial na situação, isso é importante para que você não crie favoritismo e para que você não estimule cada vez mais briga. Entende o que eu quero dizer? Depois que você conversa com as crianças sem tomar partido, ouve o lado de um, ou o lado do outro, e aí você vem com a pergunta mágica. O que a gente pode fazer para resolver esses problemas? A criança vai sugerir, a outra criança vai sugerir, você vai pensar em qual seria a melhor solução, e aí vocês vão seguir naquele caminho. É importante levar em consideração aquilo que a criança sugeriu, porque também é importante para a criança começar a pensar em como é que ela vai resolver as questões. E você vai se surpreender com as respostas quando você começar de fato a fazer esse tipo de pergunta para os seus filhos. Porque as crianças são criativas, então elas vão sugerir coisas, elas vão falar, olha, poderia ser feito dessa forma, poderia ser feito da outra forma. E aí vocês vão juntos procurar sempre pelo caminho do meio. Depois que você faz isso, depois que você é imparcial, depois que você conversou, depois que vocês procuraram uma solução para a questão, o foco tem que estar em solucionar o problema. Ok, então você vai pedir desculpas e você vai emprestar o brinquedo, tá certo? Então tá certo. Então pede desculpa, empreste o brinquedo e vão brincar juntos. E aí a solução aparece, as crianças vão lá praticar aquilo que foi decidido em grupo, sempre tendo uma vez de falar e o outro a vez de escutar. Às vezes as crianças vão brigar e elas não estarão prontas para conversar, para resolver o problema porque elas ainda estarão muito alteradas com o sentimento delas. Pode ser que as crianças briguem muito e aí na hora que você for tentar resolver, elas gritem, elas choram, elas queiram se bater mais ainda porque elas estão emocionalmente alteradas. Quando você percebe que as crianças envolvidas não estão prontas para pensar em solução, quando você percebe que aquilo não vai para nenhum lugar bom, a melhor coisa que você pode fazer é dar um tempo. Você dá um tempo para você mesmo e para os seus filhos. E aí você fala, ok, está todo mundo gritando, está todo mundo nervoso desse jeito e não dá para conversar. Você senta ali, você senta ali e quando vocês estiverem calmos a gente conversa. Esse tempo muitas vezes é necessário e esse tempo é benéfico para que no processo de solucionar o problema vocês não acabem aumentando ainda mais. Existem muitas pessoas que querem discutir, que querem resolver o problema com a cabeça quente, com a raiva flor da pele. Isso não resolve nada, isso só piora as coisas. Então se está todo mundo muito nervoso, se as crianças estão muito alteradas, um para o lado, outro para o outro, acalma os ânimos e quando estiver tudo melhor, aí a gente vai conversar sobre. Não é esquecer, fingir que o problema não existe, deixar o problema falar. É esperar um pouco para que as pessoas estejam em condições emocionais de conversar sobre aquilo. Espera 5, 10, 15 minutos, mas converse sobre aquilo, mesmo que não seja na hora. Converse sobre aquilo, não deixe a situação simplesmente passar, acabar e esquecer. Nós vamos conversar, nós vamos resolver. Porque se você não conversa, se você só deixa passar e você não resolveu, você só deixou passar. E é importante que a criança crie essa habilidade de se autorregular, de se acalmar e depois poder se perguntar, procurar soluções para os problemas dela. Então está vendo que a briga foi muito feia, foi tudo muito intenso? Separa cada um para um lado, espera os ânimos baixarem e aí vocês voltam para conversar sobre isso. Esse processo também tem que vir de você. As crianças não vão naturalmente sentar uma do lado da do outro e esperar elas se acalmarem. Elas são crianças, elas não têm essa mentalidade. Então é você que vai dizer, está gritando demais, está brigando demais, não está bom, você senta ali, você senta aqui, quando tiver tudo melhor a gente conversa. É você quem faz esse movimento, porque é você quem vai direcionar a solução, quem vai direcionar o problema. Cabe você adulto olhar para essa situação e falar, do jeito que está aqui a gente não vai conseguir resolver. Precisamos nos acalmar primeiro. Depois de feito isso, depois que vocês estão calmos, você volta o processo. Houve uma parte, houve outra parte, pergunta qual é a solução e aí você aproveita para colocar outras camadas em cima disso, para passar outras lições para a criança. Um bateu no outro, você ouviu as duas partes, perguntou como que a gente resolve o problema, aproveita e pergunta, tá, mas bater no seu irmão não é legal. Se você ficou irritado, o que você poderia fazer no lugar de ficar irritado? Quando o seu irmão deixar você irritado, o que você pode fazer no lugar de bater nele? Pergunte para a criança e sugira opções para a criança, porque se um irrita o outro, esse aqui fica muito bravo, vai e bate, ele está errado porque bateu. Então, o que ele pode fazer com essa frustração? Ele pode pedir ajuda para um adulto, ele pode sair de perto, ele pode brincar de outra coisa, ele pode várias coisas que não necessariamente seja agredir o irmão. E essas várias coisas, a gente vai ensinando para as crianças aos poucos. Então, eles se bateram, nesse processo de resolver o problema, é meia hora de você falar, tá, mas bater não é legal, poxa, se você estava bravo, você pode sair de perto, você pode brincar de outra coisa, mas bater no seu irmão não é bacana. Na próxima vez que isso acontecer, no lugar de bater no seu irmão, você pode pedir ajuda, por exemplo, você vai direcionando aquele comportamento. Além de solucionar o problema em si, você já vai preparando a criança para lidar com os próximos, porque vai haver outra briga, essa não é a última briga da vida dos seus filhos, eles vão brigar de novo. Então, é importante que eles também comecem a ter noção de como que eles vão lidar com a briga futura, entendeu? Às vezes, as crianças brigam por brinquedos, porque um toma o brinquedo do outro, um não quer dividir o brinquedo com o outro, e é o seguinte, se isso é muito frequente na sua casa, se os seus filhos realmente não conseguem dividir, o que você vai precisar fazer é intervir de forma imparcial, mas ao mesmo tempo, de forma que as crianças aprendam a lição do porquê que é importante dividir. Supondo que as crianças estivessem brincando de bola, e um toma a bola do outro, um briga com o outro, um morde o outro, um bate no outro, vira aquele caos, aí você vai lá, ouve a história de um, ouve a história do outro, pergunta como solucionar o problema, as crianças não sabem solucionar o problema, você está vendo que aquilo está muito frequente, o que você pode fazer? Você pega a bola em questão e guarda. Por que você pega a bola em questão e guarda? Porque se as crianças estão brigando por causa da bola, e elas não sabem se resolver por causa da bola, a bola não tem que estar mais lá. Aí você pega a bola e guarda, põe a bola lá em cima do guarda-roupa, põe a bola fora do alcance das crianças, e fala, já que vocês não conseguem brincar juntos, já que vocês não conseguem dividir os brinquedos, eu vou guardar esse brinquedo, pronto, ninguém brinca. Não é, ah, eu vou dar pra você, eu vou dar pra você, eu prefiro você, eu prefiro você, ninguém brinca. se os dois não sabem dividir, os dois não brincam, e aí você pega a bola e guarda. Aí as crianças vão fazer um pico desse tamanho, tá vendo, é com o peso aqui, não sei o que, e você guarda de verdade a bola, porque eles precisam entender que se não é pra dividir, se não é pra resolver o problema, não vai ter mais bola pra ninguém. Isso vale pra bola, boneca, carrinho, o que for, o objeto que seus filhos estiverem discutindo sobre. Depois que você guardou a bola, você deixa a bola lá um, dois, três dias guardada, aí você pega de novo a bola, devolve pras crianças e fala, tá vendo a bola? Vou devolver pra vocês. Se tiver briga por causa dessa bola de novo, eu vou guardar outra vez. Brinquem juntos, dividam, é um pouquinho um, um pouquinho outro, porque se eu tiver que vir aqui resolver esse problema de novo, eu vou guardar a bola de novo, entendeu? Então você repete esse processo quantas vezes forem necessárias até que as crianças comecem a dividir. Porque na próxima vez que um falar, mãe, meu irmão não quer me emprestar a bola, e você falar, eu vou ter que aí resolver o problema de vocês, eu vou ter que aí guardar a bola, eles vão pensar duas vezes. Não, mãe, pode deixar que a gente se vira. Então eles mesmo vão começar a procurar por soluções. Tá vendo? Você tem que me emprestar a bola, senão a mamãe vai guardar a bola. Eles vão sozinhos começar a pensar em opções e soluções antes de chamar você pra resolver o problema, porque eles sabem que se você for resolver o problema, você vai guardar a bola e acabou. Não tem bola pra um, não tem bola pra outro. Você vai realmente tomar uma medida drástica ali pra resolver a questão. E às vezes é necessário tomar essa medida drástica, depende da situação, depende da frequência que aquilo tá acontecendo. Outra opção de tomar medidas drásticas é quando as crianças se batem muito e muito frequente. Às vezes as crianças se batem tanto e elas já estão acostumadas com isso, elas possuem esse ritmo de brigarem sempre dessa forma, que pra você resolver isso, você também vai ter que tomar uma medida drástica. E a medida drástica pra criança que bate uma na outra é o seguinte, se não sabem brincar juntas, vão brincar separados. Ah é, você bateu nele, você bateu nele, ok. Se vocês não conseguem brincar juntos, vai cada um pra um canto, você vai brincar aqui com esse brinquedo, você vai brincar aqui com esse brinquedo. Quando vocês aprenderem a brincar juntos de novo sem se bater, aí vocês podem brincar na mesma brincadeira. Você não deu favoritismo, esse tá certo, esse tá errado, esse é bom, esse é mal, esse eu ponho no colo, esse eu brigo, esse vai de castiga, esse não. Você não fez isso, você separou um, você separou o outro e cada um vai pra um canto da sala, pra um cômodo da casa, com uma coisa diferente e eles só vão brincar juntos de novo quando eles souberem brincar certo, quando eles souberem brincar sem brigar. E aí você dá ali um tempo, vai e pergunta, vocês estão prontos pra brincar sem brigar? Você vai bater no seu irmão? Você vai bater no seu irmão? Estão prontos pra brincar juntos? Quando as crianças estiverem prontas pra brincar juntos, aí você vai falar, ok, agora vocês podem brincar juntos de novo. Outra opção, outra coisa que pode acontecer é você nem perceber que as crianças já voltaram a brincar juntos. Você pôs um do lado, outro do outro, aí dali a 20 minutos você percebe que os dois naturalmente voltaram a brincar juntos. Nesse momento você para, vai lá e conversa com as crianças. Ah, vocês estão brincando juntos de novo? Muito legal. A mamãe fica muito feliz quando vocês estão juntos. Mas é o seguinte, se brigar, eu vou separar. Porque quem não sabe brincar junto, brinca sozinho. Você não precisa tomar partido de um lado, você não precisa tomar partido do outro, você resolve o problema. Os seus filhos, a partir disso, vão começar a entender que toda vez que você se mete na briga deles, o que você faz é muito pior do que se eles conseguissem resolver aquilo sozinho. Então, na próxima vez que eles começarem a brigar, antes de te chamar, eles já vão tentar resolver entre eles. E é exatamente essa a questão. E é exatamente isso que a gente precisa, que as crianças comecem a pensar em como é que elas vão resolver o problema delas. E quanto mais pensamento crítico, quanto mais aquele pensamento de, ok, o que a gente vai fazer com esse problema a criança tiver, melhor é o processo. Porque se a criança está ocupada, culpando o irmão, culpando o outro, querendo a sua atenção, eles não vão pensar em respostas, em solução, eles vão pensar em culpados. É por isso que a pergunta mágica é tão importante. Ok? E o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Você faz a pergunta mágica depois de ter ouvido as duas partes. Por quê? Existe uma técnica que eu já expliquei em outros vídeos que chama ouvir para depois conduzir. O ouvir para depois conduzir é uma forma de você mostrar para a pessoa que você se importa com ela, que você tem empatia por ela e que você quer ajudá-la. Se você já chega a cabobriga, vai cada um para um lado, você vai brincar ali, você vai brincar lá. Você não ouviu nenhuma das partes e isso não traz para o cérebro da criança a sensação de que ela foi acolhida, ouvida e entendida. Então, a sua sequência precisa sempre ser ouvir e depois conduzir. Primeiro você ouve um, depois você ouve o outro e depois você conduz. É depois de ter ouvido o que você pergunta. Ok? O que a gente vai fazer para resolver essa situação? Então, você vai misturar as técnicas, você vai misturar a ferramenta do ouvido para depois conduzir que funciona com birra, funciona com várias outras coisas com essa questão das crianças que brigam, que se batem, que não querem dividir os brinquedos. Você ouve, você conduz, você foca na solução do problema, você ensina a criança a focar na solução do problema e se necessário você toma medidas drásticas, você separa cada um para um lado, você guarda o brinquedo em cima do guarda-roupa e acabou a discussão. Mas você só faz isso realmente quando for necessário. Isso é uma medida drástica. Se não precisar chegar nesse ponto, vocês resolvem a base da conversa. Se está todo mundo muito nervoso e não dá para conversar agora, dá 10 minutos e aí conversa, entendeu? É assim que você precisa prosseguir com as discussões dos seus filhos e parar de tomar partido de esse está certo, esse está errado, esse é tadinho, esse é culpado, esse é o do colo, esse é o ponho de castigo ou simplesmente chegar gritando, brigando, acabou a discussão, vai cada um para um lado porque isso não demonstra empatia. Isso não passa para a criança a sensação de acolhimento. Isso deixa nas crianças a sensação de favoritismo, a mamãe prefere um, prefere o outro, a mamãe defende um e briga com o outro e nada disso é produtivo e nada disso resolve o problema e isso só estimula cada vez mais briga. Entendeu o que eu quis dizer? Eu espero que essas ferramentas tenham te ajudado, eu espero ter esclarecido essa questão para você nesse vídeo. Se você tiver alguma sugestão ou alguma pergunta, deixa nos comentários que eu volto para gravar sobre o seu problema. Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.